Olá, amores do meu Brasil! Estamos de volta com mais um vídeo e hoje, minha fia, toda trabalhada no mood nude, aproveitei e me vesti assim porque eu vou falar de alguns batons nude que eu tenho aqui que eu amo e, gente, vou contar um negócio pra vocês, tá? Depois dos perfumes, um dos assuntos mais pedidos e mais comentados aqui no canal é em relação às minhas maquiagens e também em relação aos batons que eu tenho, que eu uso, que eu amo. Suzy faz maquiagem, Suzy mostra os batons, então hoje eu vou pagar o vídeo de batons, tá bom, gente? Vou pagar porque eu tô devendo pra vocês, eu sei disso. Se você que tá aí e não gostar de batom, fique pelo menos pelo entretenimento do vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que esse encontro de hoje vai ser muito, assim, diferente e você que tá aí que de repente não gosta de batom vai sair com a ideia, assim, de que pelo menos o nude tu tem que usar pra deixar sua boca hidratada, sua boca bonita e os batons têm de fazer isso também com a gente, viu, gente? Tá, aproveita aí que estamos no mês, próximo aí a Páscoa, em vez de comprar muitos ovos de Páscoa pra tá se empanturrando, fazendo mal pra saúde, compre batom, minha fia, compre batom, mulherada, compre batom, né? Faz mal pro bolso, faz, porque tu vai gastar também, mas pra saúde não vai fazer nadinha, então tu vai ficar bonita, de autoestima boa, autoconfiança boa, tá bom? Fica por aí, eu peguei algumas perguntas que estão aqui no YouTube já há alguns anos, pra se dizer a verdade, uma tag, né? Quem criou essa tag foi a Camila Coelho, que inclusive tem um batom aqui que eu amo, que ela me inspirou demais a comprar, então fica por aí, são várias perguntas, eu acrescentei mais algumas perguntas, tá, gente? Pra ficar mais dinâmica, assim, você saber um pouco mais sobre os meus batons. E é isso, vamos para o vídeo? Primeira pergunta, quantos batons você tem na sua coleção? Eu sei que é muitos, são muitos batons pra uma pessoa só, eu sei disso, não me julguem. Mas quem de nós nunca foi no centro ou resolveu algum problema e passou diante de uma loja e viu aquele batom lindo e resolveu comprar? Tem muitos que fazem isso, viu? Ou compra dois, ou compra três, enfim, gente, meu olho cresce mesmo quando eu vejo batons. Eu amo, eu sou apaixonada, eu tenho vários aqui, então acredito que hoje em dia, hoje em dia, assim, por alto, por cima, deve ter uns 45 a 50 batons. Eu sei que é muito, mas eu gosto, eu sou viciada mesmo, alguns eu já fiz um descarte, já passei pra frente, já joguei fora, porque vence também, né? Fica com cheiro estranho, mas em torno aí de 45 a 50 batons, eu não me arrependo que eu amo e uso tudo, uso mesmo. Uso pra lavar banheiro, uso pra fazer comida, uso pra ir logo ali, uso pra trabalhar, uso pra tudo. Batom na minha vida, assim, é essencial, tem que ter batom, seja um gloss, seja um batom, seja um balme, mas tem que ter uma corzinha pra me dar um up, sabe? Pra me deixar bonita, eu me sentir bonita. Segunda pergunta, com quantos anos você começou a usar batom? Eu acredito que 10 a 11 anos aí foi essa faixa etária, viu, gente? Não tenho muita certeza, porque já se passaram alguns anos, uns bons anos. E eu tinha uma amiga, gente, lá nos primórdios, né, que ela usava um batom da Avon. Quem tá comigo, aliás, quem tá comigo não, quem tem um pouco da faixa etária de idade que eu, vai se recordar desse batom, que tinha a cor chamada Vinho Disco. Era um batom de uma embalagem verde. Quem lembra aí dos batons da Avon, que era uma embalagem verde linda, por sinal? Né, hoje em dia tem até batons com essa característica da embalagem verde, tipo os da Vick Ceridone, né? Da, os batons maravilhosos da embalagem verde, eu sei que a Avon tinha esses batons verdes. E dentro desses batons tinha uma cor linda, que era Vinho Disco. A minha cunhada usava, que Deus a levou, ela usava muito essa cor. A minha amiga também, que Deus a levou, ela usava muito essa cor. Então eu acredito que foi de 10 a 11 anos ali, eu compartilhando batom com a amiga, eu aprendi a usar batom. Eu passei a me apaixonar por batom a partir desse tempo aí, dessa cor Vinho Disco da Avon, que saiu de linha, eles não trouxeram mais. Mas eu sei te dizer que era um batom Vinho, com muito cintilante, tipo metálico assim, muito bonito. E chamava muita atenção, sabe gente? Que pena que saiu de linha. Terceira pergunta, é um batom que você não vive sem? Eu não vou dizer que eu não vivo sem, porque é uma palavra muito forte, né? E a gente pode substituir por outras cores, assim. Mas é um batom que eu quero ter sempre na minha coleção, que é o Nude Autoral. Já o segundo que eu uso, o primeiro tava naquela embalagem mais simples da Eudora. Depois a Eudora trouxe nessa embalagem mais chique, dourada, assim, que eu gostei mais. Tá na linha Soul de Eudora, não sei se vocês ainda vão encontrar assim, tá gente? Mas é o Nude Autoral lindo, gente. Sabe aquele coringa, aquele batom coringa pro dia a dia? É um batom rosa com fundo nude acinzentado, perfeito, pra você usar com qualquer maquiagem. Seja aquela maquiagem mais nuda, como eu tô aqui agora, ou aquele olho mais elaborado, sabe? Fica lindo esse Nude Autoral. Vou fazer uma demonstração. É um suorte, como dizia o povo aí, diria o povo. Ele é um batom rosa com fundo acinzentado, tá vendo? Cor linda, gente. Lindo, lindo. Não deixa os dentes amarelados, como tem o batom da MAC que deixa os dentes amarelados, que é o Snob, né? Esse aqui não vai naquela cor do Snob, tá? Ele é mais fechado. Mas, enfim, combina com qualquer tipo de maquiagem. E aí a Eudora arrasou trazendo esse batom e eu não fico sem. Já é o segundo que eu uso, tá bom? Amo esse batom. E deixa eu falar de outro que eu não fico sem, que é o marrom 1C de Natura Una. Gente, que batom lindo! Estou marrom 1C de Natura Una. Posso ser que, de repente, você não curta batons nudes, né? Mas eu particularmente gosto. É tanto que eu tenho esse em uso. E tem o outro ali no backup, porque eu ganhei, assim, coincidentemente, por uma amiga que me enviou um perfume e ele veio dentro dessa caixa do perfume. Então, esse aqui é o marrom 1C de Natura Una. Gente, lindo! Eu, assim, ó. Quando eu pego um batom que ele é muito nude, sabe o que eu faço? Eu passo um lápis por baixo. Olha a cor dele aqui. Marrom 1C. E aqui o nude autoral de Eudora. Esse aqui é o marrom 1C, tá? Coisa linda, Brasil. Coisa linda, Brasil. E o outro tá aqui, ó. Fechadíssimo, novíssimo. Já nas espreitas. Né? Vai demorar um pouquinho de acabar, mas como eu uso muito. Dois batons. Marrom 1C de Natura Una. Eu amo, gente. Eu amo. Não quero ficar sem, tá? Então, é o nude autoral e marrom 1C de Natura Una. Que eu não quero ficar sem de forma alguma. Quarta pergunta. Um batom para arrasar. Para fechar, para lacrame, para chegar chegando. Esse vermelhão poderoso aqui. Vermelho hibisco de Nina Secrets. Em parceria com a Eudora. É uma pena que parece que saiu de linha, viu? A Nina fez isso com a gente. Tirou essa coisa linda de linha. Vou passar aqui só para vocês sentirem a pressão do bicho aí. É aquela cor linda, gente. Olha, aquela cor vermelho valentino. Sabe aquela tonalidade linda? Hum, não. Vermelho valentino lindo, sabe? É um batom líquido mate. Mas, assim, ele traz conforto. Você nem sente que está de batom. E o bicho fecha. Onde você chega, as pessoas te olham. Eu digo porque eu estava essa semana que passou aí. A semana que passou, não. Tem uns 15 dias que eu fui para a caminhada da mulher. Todo ano tem, né? Em comemoração ao Dia das Mulheres. Eles fazem uma caminhada aqui que já é muito tradicional. Com camisetas e tudo mais, abadaz. Colocam trio elétricos. Eu fui, fiz um steakzinho, coloquei lá no Instagram. E eu estava com esse batom. Mas eu fui para chamar mesmo. A camisa era rosa, né? Mulher. Comemoração ao Dia da Mulher. E o batom vermelho. E eu senti que em alguns lugares que eu passei, algumas mulheres focou bastante no meu batom. Eu já tenho a boca bem carnuda. Então, com esse batom aqui, chamou mesmo a atenção. É aquele batom para você arrasar durante o dia e durante a noite. Fechar mesmo. Seja também com o olho mais elaborado. Ou com uma maquiagem mais nude. Fica lindo, gente. Eu sou apaixonada. Olha, eu sou apaixonada mesmo. Então, vamos lá. Quinta pergunta. O último batom que você comprou. Foram vários. Mas o último foi esse aqui, ó. Da linha Fios de Ruby Rose. Esse aqui é um rosa com fundo nude lindo. Meio acinzentadinho também. Amei, gente. Eu comprei porque eu achei diferente, tá? É um batom líquido mate. Vem nessa embalagenzinha. A tampinha dele é bem diferente, ó. Tá vendo? Bem diferente. Eu amei. Paguei 12 conto nesse batom. Tô apaixonada. Fiz uma compra também. Comprei esse aqui, ó. Que é o Vinyl Ink. Dessa linha Super Stage Maybelline. É aquele batom. Exatamente dessa cor aqui, ó. Que é a cor... A cor é a Peach. E é exatamente a cor. Nem vou fazer um swatch porque é exatamente essa cor aqui, o batom. Ele é aquele batom líquido mate com textura... Líquido mate mesmo. Só que quando ele seca, ele fica com o efeito de gloss. Aquele brilho bonito do gloss. E dura bastante nos ápios. Então, comprei esse. Comprei esse aqui da Mari Maria, que é o Nude Rosé. Olha a coisa linda, mas cheia de graça essa cor. É um rosa com fundo lilás. Amei, gente. Nude Rosé. Acho que é isso de Mari Maria. Rosé Nude. Rosé Nude. Então, comprei esses aqui. Deixa eu mostrar pra vocês os outros dois que eu comprei. Acho que eu mostrei em vídeo, né? Esses dois aqui de Dona Bruna Tavares. Que é da coleção Minnie aí, em parceria com a Disney. Lindos. Comprei o Hello Girl e comprei o Loverly. O Loverly é esse que eu estou usando, com um pouquinho de gloss por cima. Olha como ele é lindo, gente. Loverly, tá? Eu nem vou passar pra fazer o swatch aqui, porque eu tô com ele, ó. Ele com o gloss por cima fica show de bola. Muito chiquitoso. A textura é maravilhosa. A fórmula desses batons são incríveis. Sabe? Você passa e ele desliza-se nos lábios. Gente, vale muito a pena. Então, comprei os dois, tá? Hello Girl e Loverly. Amei demais. E o outro que eu comprei pra finalizar. Esse aqui, que é o Blankery. Da Dona Mac. É esse, gente. Era o batom que eu mais quis nessa vida. Foi esse batom que a Camila Coelho me influenciou. E eu tô apaixonada por ele. Blankery da Mac, tá? Tô assim, no verdadeiro xodó mesmo. Um batom que você se arrepende de ter comprado. Eu não me arrependi de ter comprado, porque a cor é linda. Eu me identifico muito com ela. Mas, assim, foi aquela coisa no impulso, sabe? Porque já tinha um hidratante Lily Absolute e o perfume Lily Absolute. Então, eu comprei. Fiquei meio receosa. Será que eu vou gostar? Então, quando o batom chegou, foi amor, gente. Olha a coisa linda, essa cor. Brasil, olha essa cor do batom Lily Absolute aí. Porque eu já tenho perfume, tenho hidratante, né? E eu quis colocar o batom junto. Então, não foi arrependimento. Fiquei meio, assim, receosa. Mas, quando a cor chegou, foi amor, tá, gente? Me apaixonei. Fora que o frasquinho é lindo. Ó, tem um Svalovski aqui, né? Que faz parte da linha Make B. Boticário arrasa com os batons. E então, foi esse batom. Sétima pergunta. Um batom queridinho do momento. Um queridinho do momento, gente. Eu posso falar de dois? Dois. O Blankery, que eu já quis, como já falei pra vocês. É aquele nude, vai com tudo, apaga a boca um pouquinho. Mas aí, eu coloco lápis por baixo. É o batom que a Camila Coelho mais usou. Elas que perdeu as contas. E se você for lá no canal inglês da Camila Coelho, você vai ver o quanto de vídeos ela tem com o Blankery nos lábios. E fica lindo, gente. Lindo. Então, é o batom queridinho do momento. É o Blankery. Deixa eu mostrar o outro dos dois. Já que eu tô falando de MAC, né? MAC. Esse aqui é o Angel, que também é um querido. É um nude com fundo rosado. Se vocês forem comparar, se vocês fazem pra mim, são todos parecidos. Todos muito iguais. Mas nos lábios eles ficam diferentes, viu, gente? E o outro batom queridinho é o Hug Me. O Hug Me também de MAC, tá? Tô apaixonada por essas três cores. Eu sei que os batons da MAC são caros. Mas assim, gente, se for pra investir num batom caro, procure aquela cor que seja diferenciada. Procure uma cor que você não encontre em outras lojas aí, cores parecidas, que sejam mais baratas. Então, quando eu comprei esses três aqui, eu comprei pela dificuldade de encontrar. Eu sei que são cores que parecem comum, mas são assim, difíceis de encontrar. Porque tá sempre esgotado. Sempre. Quase todos aqui estão esgotados. Tanto o índio quanto o Blankery. O Hug Me acha com mais facilidade. Mas assim, eu sei que parecem iguais a outros. Mas, por incrível que pareça, são batons difíceis de encontrar, viu? Então, invisto assim. Quando eu vejo que é diferente. Eu gosto diferente. Vocês me entenderam, uma bagunça aí. Mas, enfim. Oitava pergunta. Seu batom mais caro e o mais barato. Gente, vou colocar dois, né? Porque os batons da MAC não são baratos. Cento e poucos reais você paga nele aí. Eu sei que são batons, mas assim, é... É aquele negócio que não tem como botar defeito. Os batons da MAC são perfeitos. Vários acabamentos. Acabamentos. Tem um acabamento retromate. Tem um acabamento mate. Que fica os lábios assim macios, confortáveis. Não é aquela coisa esturriquenta, sabe? Que fica parecendo que tá craquelando os lábios. Então, retromate, mate. O acabamento frouxo. O acabamento satin. O acabamento amplified. Parece que tem outro aí que eu esqueci o nome. Então, os batons da MAC. Cento e poucos reais. Esse aqui da Lancome. Que é a cor 232. Que é a cor linda. É um nude meio assim... Com efeito gloss. Bem lustroso. Maravilhoso. E eu paguei cento e poucos reais também nele. Cento e quarenta e seis. Esse aqui foi o mais caro. E o mais barato da minha coleção de batons. Esse aqui que eu paguei onze e quanto. E a cor é linda, gente. Linda. Parece o batom Uriel da MAC. Foi o batom que a Kylie Jenner mais usou. Então, é maravilhoso, tá? Lembra muito o batom Uriel. Né? A Kylie Jenner usou vários. Usou o Velvet Teddy. Usou o Uriel. Usou... O que mais? Que ela usou vários batons aí. E ela fazia o contorno nos lábios. E os lábios davam a sensação de que estavam maiores. Estavam maiores, né? Então, ela acabou ficando muito famosa. E acabou desenvolvendo os batons dela aí. Que é os batons e os lábios também. Então, esse batom lembra muito o batom Uriel. De MAC. Que eu sou apaixonada. Tá? MAC ou MAC. Como você queira pronunciar aí. Né? Então, não na pergunta. Um batom desejo do momento. Um batom desejo do momento são vários. Eu queria um Divi Salon que custa duzentos reais. Não é tão caro assim. Não é acessível, mas também não é caro. Você pode parcelar no cartão. Mas a cor que eu quero, que é a 9, nunca encontro. Tá sempre esgotado. Então, esse aqui foi um dos que eu mais quis. E hoje, para a nossa alegria, ele está comigo. Que é o Blank, ele da MAC. Então, esse aqui foi o batom que eu mais desejei e encontrei. O bicho tá sempre esgotado, gente. Sempre esgotado no site. Colocava no carrinho. Assim, de questão de minutos, evaporava. Coloquei no site da época. Sumiu do meu carrinho. Coloquei no site da Beleza na Web. Sumiu do meu carrinho. E aí, dando umas passeadinhas no site da Sephora, né? Ou Sephora. Sephora ou Sephora? Sephora ou Sephora. Como você queira pronunciar aí. Eu acabei encontrando e não pensei duas vezes e peguei logo, né? Porque o bicho é difícil de encontrar mesmo. Que é o Blank, ele tá? Tá sempre esgotado. E aquele nude vai com tudo. Pra noiva fica lindo. Pra você usar durante o dia fica lindo. Pra você combinar qualquer maquiagem fica lindo também. Enfim, gente. Eu tô apaixonada pelo Blank, querido Amé. Que faço muita propaganda dele. Inclusive, eu tava com ele no último vídeo aí. Que eu tava com a blusa preta. Eu tava com o Blank, ele tá? Maravilhoso. É, décima pergunta. Você gosta, ama ou é viciada em batons? Eu sou assim, todos três juntos. Gosto, amo, sou viciada. Não fico sem. Vou na padaria? Mentira. Não vou em padaria mais. Mas eu vou no mercadinho, vou de batom. Vou lavar o banheiro, vou de batom. Às vezes eu tô lavando roupa, tô de batom. Tô fazendo comida, tô de batom. Sempre tem que ter um algo ali pra me deixar bem, sabe? E os batons, eles me promovem assim, aquele momento up. Que eu me sinto bonita, autoestima boa. Então, sempre tem batons na minha vida. Seja um batom, seja um gloss, seja um lip tint, seja um balm, qualquer coisa. Mas eu tenho que sentir que eu tô com a corzinha nos lábios, tá, gente? Então, assim, eu sou apaixonada, eu sou viciada, eu amo mesmo. Amo. Décima primeira pergunta. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui, fugindo da tag da Camila Coelho, porque eu achei que ia valer a pena pela quantidade de batom que eu tinha e queria explicar um pouquinho melhor. Então, o batom tratamento que eu vou indicar pra vocês, que tem tratamento, é esse aqui, ó. Que é o Make B Hyaluronic de Uvodicard. Gente, que batom lindo! São várias cores. Eu comprei as quatro cores nudes que eu mais gostei. Essa aqui é a Candy Top. Candy Top, não. Candy Toffee. Essa é a Candy Toffee. Olha, deixa eu passar aqui pra vocês verem. A fórmula desse batom é linda. Agora, o acabamento dele é perfeito também. Ele tem um leve frescor, sabe? Meio hortelãzinho assim. Você sente que tá preenchendo os seus lábios mesmo. E a proposta do batom é exatamente essa. É um batom preenchedor. E a cor é linda. Candy Toffee. Desses. E a Hyaluronic de Uvodicard. Eu sou apaixonada, gente. Sou encantada mesmo. É um batom tratamento, tá? O décimo, segunda pergunta. Gosto de batons líquido mate? Cite um ou cite dois, cite três. O tanto que você quiser. Eu vou citar três. Um deles é esse aqui, que tá fora de linha. Que é um batom líquido mate com efeito gloss. Muito lindo, gente. De Dona Mariana Saad. Que era em parceria com a Payô. Tá? Não, vocês não vão encontrar mais. Eu acho muito difícil. Essa cor aqui é a Delicadeza. E ele tem um brilho tão lindo. É um batom líquido mate. Mas ele fica aquele efeito bonito de brilho, sabe? Não dá pra explicar, gente. Não dá. A fórmula parece a fórmula dos batons da Maybelline. Que seca e fica com um brilho muito lustroso, muito bonito. Então, esse aqui é o Mariana Saad com a Payô. Saiu de linha. E é um dos nudes mais lindos que eu tenho na minha coleção. E assim, só em pensar que eu não vou ter mais esse batom. Dá vontade de chorar. Porque ele é maravilhoso, tá? A cor Delicadeza. É o primeiro batom aqui do Mate que eu amo. O segundo é o Terracota Orquídea de Nina Secrets também. Parceria com a Eudora. Fica lindo nos lábios, gente. Lindo. Lindo. É aquele nude com fundo meio terracota. Bem suave, sabe? Bem tranquilo mesmo. E é maravilhoso esse batom. A textura também assim nem vou comentar porque é perfeita. E o outro é o batom Lily Nude. Da linha Lily que fez em parceria com a Make B. E ficou lindo. Fora que a tampa é linda e o batom é maravilhoso. É um batom também confortável. Não é aquele batom líquido mate que estou rica. Resseca os lábios demais. Gente, é perfeito, tá? Se vocês puderem conhecer, conheçam. Porque vale muito a pena, viu? Gloss. Sente alguns gloss que você ama. Eu vou citar três aqui, ó. O primeiro é esse aqui da Sarah's Beauty. Que eu paguei 15 reais. Muito brilho. Eu amo esse gloss. É aquele gloss pra todo momento, pra toda hora, pra todo dia, sabe? Fica com os lábios muito brilho. Muito glitter. Eu amo. O segundo é o Most Rave, de Marina Saad. Que é um gloss com fundo rosado, cheio de brilhozinho. O meu tá por aqui, porque eu uso muito, muito mesmo. Até por cima de alguns batons. Que é o caso aqui, eu passei um pouquinho dele, ó. E o outro gloss que eu amo é esse aqui. Que é o Rose Gold, de Bruna Tavares. E a linha é a Marble, tá? Que tem essa tampa marmorizada aí. É lindo esse batom, gente. Eu sou... Batom não. É um gloss, né? Fica bem, bem metálico mesmo nos lábios. Eu sou assim, apaixonada mesmo. Décima quarta pergunta. Um batom com dualidade. Ou seja, você pode usar nos lábios e pode usar como blanche. Pode usar como sombra. Que é esse aqui, que é na cor vintage. De Bruna Tavares também. A bicha rasa, né? Essa cor vintage é linda, gente, ó. Você pode usar esse aqui tanto nos lábios, quanto pode usar também no rosto, dando batidinhas. Até formar aquela corzinha de saúde. E pode usar também como sombra. Então, é um batom que tem dualidade. Vou colocar a bolinha dele aqui, só pra vocês verem a cor. Olha como ele é lindo, gente. Se vocês perceberem, os batons nude com fundo rosado, todos parecem iguais, né? Mas são diferentes, tá? Nos lábios ficam diferentes. Então, esse aqui é um batom com dualidade. Você pode usar no rosto, como blanche, como sombra e como batom também. Fica perfeito. Eu sou apaixonada. Um batom que te surpreendeu. Gente, esse aqui é o Make B. Maravilhoso, ó. A linha é assim. Vocês encontram nas lojas do Botucar e no site. Ele abre com clique e fecha com clique. E a cor é o Rosa Cachimir. Muito lindo, gente. Olha. Lindo, lindo. Parece aquele batom com fundo mau. Um batom com fundo mau que a Avon tem, que é show. Muito famoso. E eu me surpreendi tanto pelo cheirinho desses batons, como também pela textura. A composição dele é muito perfeita. E o frasco é lindo. É chique, né? Abre e fecha aí com clique. Muito lindo. Agora, dois batons que estão descontinuados e que você ama não fica sem. Não é questão de ficar sem, mas eu amo. E dá dor no coração em saber que eu não vou encontrar mais esses batons. Esse aqui é o 132, que lembra muito o batom Kinda Sexy da MAC. Ele lembra muito a cor, tá, gente? Eu acho que a Boticário se inspirou no Kinda Sexy. Ó, tá vendo? Lembra muito. E é os batons aí da linha Intense de o Boticário. Eu percebi que o Boticário trouxe uma linha Intense aí, né? Os batons da linha Intense na embalagem branca. Mas eu fui olhar as tonalidades, todas escuras. Não tem nenhum, assim, com esse tom de nude, meio coralzinho, meio rosinha. Não, todos são escuros, então eu não curti muito. E esse aqui é o 132, que é inspirado aí. Tenho certeza que no batom Kinda Sexy de MAC, tá? Muito famoso também. Esse aqui, ó, tem uns bons anos que tá comigo. Mas o cheirinho tá perfeito, um cheirinho baunilhado. Então não me desfaça esse batom, que é o da Intense aí, maravilhoso. E o outro é esse aqui, ó. Que a cor é a 230. Parece que é isso, gente. Pera aí, tá? Que eu tomei cegueta e eu preciso do óculos, hein? Vou voltar no óculos essa semana pra fazer o exame. 230 a cor, tá, gente? Ó, essa cor é linda. Lembra muito o batom Blanc da MAC também. Parece que o Boticário, menina, se inspirava nos batons da MAC, né? Olha, esse aqui é o 230. Tá vendo? É um rosa com fundo... É um nude apaga-boca com fundo rosa, acinzentado. Não tem como explicar muito essa cor. Se você te dizer que eu passo ele, ó, quase a cor do esmalte que eu tô usando, ó. Que tá bem velho já também. Eu passo ele com lápis labial, fica muito perfeito. Então são dois batons que estão descontinuados aí. Da linha Intense de o Boticário. Desse aqui da Embalagem Vermelha, que eu amo, gente. E agora deixa eu mostrar pra vocês os meus lápis aqui que eu tenho, ó. Eu sou uma pessoa se encarnada nos lápis. Eu gosto. Lápis labial, eu gosto. Gosto mesmo. Eu tenho um desejo em ter o Soar da MAC. Soar, que é lindo, combina com vários batons. E também quero um batom, um lápis que é da linha... Da Mariana Saad, mas tá sempre esgotado. Em todos os sites, inclusive no site da Oceane, tá esgotado também esse lápis da Marisaad. Combina com tudo. Então são dois lápis aí que eu quero. Que é o da Mariana Saad, na cor linda, nude. E o Soar da MAC, que é maravilhoso. Tá? E aqui eu paguei baratinho, ó. R$3,50 nesses lápis aqui. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar pra vocês, ó. Olha que linda essa cor, gente. Combina com vários tons de batom. Eu não vou falar a numeração, porque eu já perdi aqui. Esse aqui também, ó. Ó que cor linda, gente. Eu faço misturas, tá? Com batons e fica lindo. E esse aqui, que é uma cor parecida com o primeiro. Ó, que bonito. Tá vendo? Eu amo, gente. Amo os lápis labial. Amo os lápis labiais, né? Que tem aqui, ó. Três da Playboy. Paguei baratinho. Tem esse aqui da Rubikissis, na cor nude. Fica lindo também. Eu consigo combinar com vários batons. Inclusive, eu tô com ele hoje. E o batom... Ele aqui, tá vendo? E o batom da... O Lovely, da Brandavares. E esse aqui, que é o Malva Transparente, de Eudora. Gente, esse aqui é perfeito, gente. Ó, tem só um tequinho. Não sei se vocês não vão encontrar esse batom. Batom lápis, né? Que, na verdade, eu uso como lápis, eu uso como batom. Pra fazer contorno e acabo usando como batom. Então, esse aqui é o Malva Transparente, tá vendo? Uso também por baixo aí dos batons nude. Quando o batom é mais, assim, acinzentado. Eu quero dar uma corzinha nele. Eu coloco esses lápis por baixo aí. Fica lindo, gente. Amo os batons. Amo todos os batons. Tenho vários aqui, ó. Tenho... Agora, fugindo da tag, eu tenho esse aqui, que é o Rosa... Esse aqui é o Rosa Queimado, da Avon, que é lindo. Tá bem usado, tá vendo? O Rosa Queimado é apaixonante. Dessa linha... Como que é o nome da linha? Essa linha... Batom... Batom é da linha Ultracolo, acho que é isso. Ultracolo, da Avon. Enfim, nessa embalagenzinha aí, ó. Porque é muito apagado, gente. Enfim, tem vários batons lindos. Tem esse aqui, que é o 2... 2 batom. Esse aqui é a cor linda. Nude 2C. Que a Estelemos tá favoritando. Olha o meu tanto que tá usado. Tem só um tequinho, tá? Natura Una, na cor Nude 2C. Perfeito. É aquele nude com fundo rosado, pra você combinar com várias maquiagens e ficar por aí. Muito chique, muito chique. Tenho vários, gente. Ó, fugindo da tag aí, só pra mostrar pra vocês. Esse aqui da linha Make B, maravilhoso. É um nude perfeito. Combina com vários. E ele tem um acabamento assim, como se fosse um gloss. Dá um brilho, sabe? Lindo. Esse aqui é um da Too Faced, não. Esse aqui é um da Playboy. Que se inspirou aí nos batons da Too Faced. É um dos usos mais lindos que eu tenho. Ele também não tem mais. Saiu de linha, tá? E eu tenho esse batom aqui. Não quero ficar sem ele. E esse aqui, que é o mais nude, apaga a boca. Ele é mais naquela cor, mais apaga a boca mesmo. Isso não é pra todo tom de pele que combina não, tá, gente? Esse aqui, ó. Deixa eu ver a cor dele. É o Rosé. O Rosé Gardenia. Olha a coisa linda. Combina com vários... Várias misturas de lápis labiais. Com vários gloss também. Enfim, gente, eu amo, tá? Então, estão aqui na bancada. Resolvi mostrar pra vocês. Ó, os que estão fugindo aí da perda das perguntas. Mas, enfim. São vários batons. Eu sei que é o todo aí. Dá por volta de 45 a 50 batons. E eu sou apaixonada, tá? Misturando aí os batons mate. Com batons líquido mate também. É... Cremosos. Dá em torno aí de 45 a 50. Vixi, é o tamanho do vídeo, gente. Mas é isso. Muitas perguntas. Eu quis explicar um pouquinho pra vocês em relação aos batons. E só quero dizer que eu estou apaixonada mesmo. Sou apaixonada mesmo pelos batons. E não assim... Não me canso, sabe? Eu quero ter sempre. Porque não tem como você ficar sem, né? Somos viciadas mesmo por batons. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí quais são os seus favoritos. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até os próximos. Se a Cida nos permitir. Bye, bye.